Oi pessoal, professora Ivânia de volta falando com vocês, tudo bem? Saudades! E eu estou aqui para falar hoje da endrologia. A professora na última aula falou para vocês da classificação endrológica dos animais. Aquela parte nem consta muito na coxina, mas nós temos que saber para saber dos animais depois na zoologia. Então aquela parte é bem importante e essa também é. Mas, por exemplo, no vestibular, a parte da classificação aparece mais do que a parte até mesmo do desenvolvimento embronário. Nós vamos começar aqui pelo desenvolvimento embronário. Quais são as fases? Como é que ele acontece? Pessoal, quando o espermatozoide fecunda o ovócito, sim, o espermatozoide não fecunda o ovo. Ele fecunda o ovócito e solta o glóbulo polar. Quando solta o glóbulo polar, funde o núcleo do espermatozoide com o ovo e de duas células haploides. Nós vamos ter uma célula dois hemis ou diploide, que vai receber a denominação de ovo ou zigoto, então, aí. Esse ovo ou zigoto, logo após a fecundação, vai sofrer sucessivas mitoses. Essas sucessivas mitoses que ele sofre é chamada segmentação ou clivagem. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de ovos, os tipos de segmentação que ele sofre. Então, o ovo vai sofrer uma divisão, sucessivas mitoses, não é meiose. Vestibulares costumam dizer que o embrião sofre meiose, tá errada, mitose. Então, sucessivas divisões e formam células chamadas de blastômeros. Então, olha só, cada célula dessa agora é um blastômero. Essas são já células-troncos, são células que vão se desenvolver no embrião. A gente chama de células-tronco embrionária. Pessoal, quando uma mulher faz transferência de embrião, quando ocorre fecundação in vitro, lá no laboratório, que eles injetam espermatozoide no órgão, eles congelam as módulas, esse aglomerado de células aqui, então. Fica congelado lá, armazenado em nitrogênio, esses embriões, na fase de módula. Olha só, da mórula, as células do centro degeneram ou não se afastam. E aí, nós vamos ter a formação de uma cavidade. A cavidade da blástula, ela recebeu o nome de blastocene. Então, a mórula, ela vira blástula. E a blástula é uma bola de células oca. A mórula é que nem uma mora, por isso que chama mórula, porque é uma bola cheia. A blástula é uma bola oca, ela tem uma cavidade central. Nessa cavidade, tem um líquido, né? Então, aqui apresenta um líquido e as células estão à volta. A cavidade é a blastocene e as células da parede da blástula têm por nome blastoderme. Então, nós vamos ter a blastocene e a blastoderme. E aí, o blastoderme, ma ou me, pro latim, tanto faz terminar em ma ou me. Então, vamos lá, do ovo, gameta fecundou, do ovo virou mórula. Agora, as células do centro degeneraram ou se afastaram, vai depender do animal, formou a blástula. Agora, galera, atenção, essa parte é bem importante. As células da lateral, da blastoderme, que é a camada, ela vai invaginar, dobrar pra dentro, olha só. É como se eu pegasse uma bola e começasse a murchar e empurrasse um lado da bola contra o outro. E aí, então, nós vamos ter a formação da gástula. Agora, galera, nessa gástula aqui, eu tô vendo ela sofrer uma invaginação. É a mesma coisa que eu estivesse empurrando ela aqui, olha só. E ela veio e se dobrou. Só que agora, eu tô vendo a blastula de lado, nessa posição aqui. Então, ela é uma vista lateral da gástula. Então, a blastula virou o quê? Gástula. Acho que eu falei blástula aí, galera, é gástula, então. A mórula evoluiu pra blástula e agora a blástula sofre uma invaginação e evoluiu pra gástula. Na gástula, como tem essa invaginação, nós vamos ter a formação de folhetos chamados de ectoderma e mesentoderma. Se for um animal triblástico, ectoderma, mesentoderma. Se for de blástico, que nem as quimidades que eu já expliquei, já vai formar direto a ectoderma e endoderma. Agora, atenção, nós vamos seguir um triblástico aqui, tá? Porque isso aqui é o desenvolvimento embrionário de um cordado, que é o modelo mais didático que nós temos. Então, o ovo mora na blástula, blástula virou gástula. Agora, na gástula, a camada de fora, ectoderma. A camada de dentro, mesentoderma. Eu fiz um corte aqui, eu consigo ver a ectoderma e a mesentoderma. E agora, galera, da gástula vai evoluir pra neúrula. Então, o que que é a neúrula, Ivória? Vamos lá, a neúrula. Eu fiz esse corte pra gente mostrar exatamente isso. Aqui tá na lateral, aqui eu fiz o corte e virei ela de frente, né? Então, nós estamos vendo isso aqui, eu fiz um corte e a gente virou essa gástula aqui de frente. E agora? Agora nós vamos ver as invaginações. A camada de fora, eu disse que chama ectoderma. E a de dentro, mesentoderma. A ectoderma vai sofrer uma invaginação, vai formar uma goteira neural. E a parte interna, que é a mesentoderma, aqui a professora passou pro vermelho. Então, agora a ectoderma ficou em preto e a mesentoderma eu coloquei em vermelho pra diferenciar. Então, olha só, a blastoderma, lá da blástula se diferenciou em ectoderma e mesentoderma. Aqui é ectoderma e mesentoderma. E agora a ectoderma vai sofrer invaginação, formando a goteira neural. E a mesentoderma vai sofrer evaginações e invaginações. E agora nós vamos ter a formação dessa neurula, então. Aqui começou a neurula. Agora, galera, vai dar continuação à neurula. Isso aqui é um embrião em corte, lá no começo da vida. Essa ainda é uma fase de neurula, olha só, ainda é uma neurula. O que que aconteceu com a ectoderma? Ela invaginou e se separou e formou o tubo neural. Então, células da ectoderma dão origem ao tubo neural, que vai ser o futuro sistema nervoso central. Então, a partir do tubo neural tem origem nosso encéfalo, nossa medula. Então, o tubo neural origina o sistema nervoso central. Aí, nessa lateral aqui, ó, da mesentoderma, nós vamos ter a formação aqui da mesoderma. Eu tenho mesoderma aqui e mesoderma aqui. Ah, o mesoderma agora é considerado um folheto embrionário, uma camada de células que vai dar origem aos músculos, aos ossos, ao tecido conjuntivo. Depois nós vamos falar sobre isso, organogênese. Então, olha só, a ectoderma forma um tubo neural. A mesentoderma se diferenciou em mesoderma, que aqui a professora representou em roxo. Eu não sei se vocês conseguem discernir bem no vídeo a cor. E aqui, ó, essa cavidade da mesentoderma já é o arquêntero. E no teto do arquêntero se separa uma haste chamada notocorda. A notocorda, galera, é uma haste de tecido aí no embrião que vai dar origem à nossa coluna vertebral dos vertebrados. Em alguns animais, como um animal chamado anfiocos, ela permanece notocorda pra sempre. São os cordados primitivos. Nos vertebrados, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. E agora? Então, nós vamos ter, ainda a mesentoderma vai formar a endoderma, que é o folheto embrionário mais interno. Percebam bem, a ectoderma é o folheto embrionário mais externo. E ela formou o tubo neural. A mesentoderma se diferenciou na mesoderma, na endoderma e ainda formou no seu teto a notocorda aqui. A notocorda, galera, vai ser substituída pela coluna vertebral nos vertebrados. A ectoderma deu origem ao tubo neural, que vai evoluir pro sistema nervoso central. A cavidade da endoderma é o arquêntero, ele vai ser, na verdade, o nosso intestino. Ele é considerado o intestino primitivo. E o celoma, a professora já falou na aula passada. O celoma vai evoluir pra cavidade do tórax e do abdômen. Isso nos cordados vertebrados, né? Então, agora, galera, isso aqui é uma neurula. Quais são as fases do desenvolvimento embrionário? Vamos ver se a professora conseguiu ser clara. Nós temos a fecundação. Os gametas fecundam. Forma o ovo ou zigoto. O ovo também é conhecido como zigoto. O zigoto sofre sucessivas mitoses. E vai formando duas, quatro, oito. De 32 pra frente já é a neurula. Várias células, então, aí, todas por enquanto, semelhantes. Aí, galera, as células do centro degeneram e formam a blástula. O centro da blástula é oco. Tem um líquido agora. Esse líquido está... Essa região que contém o líquido é a blastocele. E a camada de células em volta é a blastoderme. Agora, a blastoderme sofre a invaginação. Forma a ectoderma e mesentoderma. Aqui, visto lateralmente, aqui, então, eu virei e cortei essa gáspima de frente. Aí, eu vou ter ectoderma, mesentoderma. A ectoderma vai dar origem ao tubo neural. A mesentoderma vai se diferenciar em mesoderma, endoderma e notocórnio. A cavidade coberta pela mesoderma se chama celoma. A cavidade revestida pelo endoderma se chama arcêntere. Esse é um animal triblástico. Agora, por último, para fechar. A parte da mesoderma e endoderma que ficam aqui, ó. Próxima. Somatopleura. A parte da mesoderma que fica aqui, ó. Pertinho da endoderma, espanquinopleura. Então, somatopleura é a ectoderma junto com a mesoderma. Espanquinopleura é a mesoderma junto com a endoderma. A junção dessas regiões dos folhetos embrionados. Somatopleura para fora. Espanquinopleura para dentro. Galera, então nós fechamos a fase do desenvolvimento embrionário aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido quais são as fases, como é que ela ocorre. A professora vai voltar ainda para falar quais são os tipos de ovos e os tipos de segmentação. Difere. Nós temos quatro tipos principais de segmentação ou de divisão dos ovos. Ok?